Espera aí! Trás! Está dentro do tapete? Não! Pode lhe dizer que está dentro do tapete? Não! Está dentro do tapete? Olha as tigers, né? Está dentro do tapete? Carpa! Está dentro do tapete? O que é? Não é claro que você está. Tavaa, Ricardo. Tavaa. Tavaa. O pior. O que é que saiu, pá? Não feira com aquela poupa para perder nada. O que é que saiu, pá? Caigar, né? E a bola que eu falei, é o cote. Não feira com aquela poupa para perder nada. Tá, 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 tá. É, tá, tá. É, né, né. Tá, né? Tá. Fica, perto. Tem outras. É, vamos lá, perto. O resto é o maior vinho.